Ei, cuidado, cuidado para você não atrapalhar o agir de Deus na tua vida, cuidado para você não atrapalhar o projeto do Senhor na tua história, não deixe o desespero tomar conta do seu coração não, não deixe a angústia tomar conta do seu coração, não vai fazer nada no calor da emoção, não vai fazer nada ao meio, ao desespero, calma, aquieta o teu coração, aquieta o teu coração, um coração cheio de desespero e de angústia, corre um grande risco de fazer muitas coisas que não estão conforme a vontade do Senhor, antes de fazer qualquer coisa, antes de você tomar qualquer decisão, examine primeiro, analise primeiro, examine as escrituras, para saber se está conforme a vontade do Senhor, porque para você saber se está conforme a vontade do Senhor ou não, o único lugar que você deve procurar é as escrituras sagradas, é a Bíblia, o Senhor está te trazendo essa alerta que quem tem ouvido que ouça, existe muitas pessoas agora arrependidas, porque agiram no calor da emoção, agiram ao meio do desespero, não analisou as decisões, as atitudes que deveriam tomar, e agora estão arrependidas, porque se pudessem voltar atrás e mudar tudo, essas pessoas fariam tudo diferente, e o Senhor me trouxe aqui até você, para te trazer essa alerta, cuidado, cuidado para você não fazer nada que venha atrapalhar o agir de Deus na tua vida, agora, aquieta o teu coração, antes de fazer qualquer coisa, examine primeiro, analise primeiro, veja se está conforme a vontade do Senhor, quem tem ouvido que ouça, o que o Espírito Santo de Deus está dizendo aqui, que Deus te abençoe, e você que assistiu esse vídeo, assistiu essa palavra e ouviu essa palavra da parte do Senhor, deixe o Espírito Santo de Deus te usar também, compartilhe com alguém que ainda não teve a oportunidade de assistir esse vídeo, e de ouvir essa palavra, faça a obra de Deus junto comigo, marque aí alguém que você sentiu no seu coração, tem mais gente precisando ouvir isso aqui da parte do Senhor, Deus te abençoe, fica na paz.